Deus, nós te amamos Senhor, nós te louvamos nesta noite, nós glorificamos a tua presença Vem Espírito Santo e enche a minha vida com a tua presença Vem Espírito Santo e enche cada uma dessas mulheres aqui Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Espírito Santo, fala comigo Espírito Santo, solta-me Solta-me És o meu consolador Sabe sem que sou Conhece-me da intimidade em cada momento meu Reconheço que senti meu coração Reconheço que senti meu coração Tu, és o meu guia Tu, és o meu tudo Tudo, tudo, tudo Vem seguir Vem seguir Espírito Santo Sente a glória Tu és meu amigo Tu és o meu guia Tu és o meu Tudo, tudo, tudo Aleluia Me ajuda em outras palavras Vai, glória ao Senhor É tão fácil Você pode cantar Espírito Santo És o meu Consolador Sabe-se Deus Conhece-me Na intimidade Em cada momento Meu Me conheço e senti É o meu Passão Deixe-me Deixe-me Espírito Santo Seja Adorar Tu és meu amigo Tu és o meu guia Tu és o meu guia Tu és o meu guia Sim É só o meu guia Tchau É só o meu guia É só o meu guia É só o meu guia Enche-me de ti, respeito santo, seja adorado Tu és meu amigo, tu és o meu guia, tu és o meu tudo Deixe-me de ti, respeito santo, seja adorado Tu és meu amigo, tu és o meu guia, tu és o meu tudo Deixe-me de ti, respeito santo, seja adorado Tu és meu amigo, tu és o meu guia, tu és o meu tudo Deixe-me de ti, respeito santo, seja adorado Tu és meu amigo, tu és o meu guia, tu és o meu tudo Tudo, tudo Aleluia, aleluia Nós chamamos Espírito Santo de Deus Hoje aplaudi com mais alegria, queridas Glória ao nome do Senhor